Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vim aqui testar com vocês vários lançamentos da Beauty Fair. Vocês já conhecem, né? Beauty Fair é a maior feira de beleza, blá, blá, blá. E aí eu estive lá no sábado e no domingo passado. Recebi alguns produtinhos de algumas marcas que eu gosto bastante. E vim aqui hoje testar tudo juntinho com vocês. Eu vou fazer só a pele, porque assim, eu tava vendo aqui, eu só recebi produtos de skincare e produtos de pele. Eu não recebi nada de olhos, assim, até porque tem muita coisa que não lançou ainda e ainda vai lançar. Então, vai ter muito aqui de skincare, pele. Isso porque eu nem vou conseguir testar tudo, de tanta coisa que tem. Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, um vídeo recheado de lançamentos. Já clica muito no gostei, se gostarem de lançamentos aqui no canal. Comenta também aqui embaixo pra eu saber. E se inscreva também aqui abaixo no canal, se por acaso você não for inscrita. Vamos aí chegar a 300 mil, gente! Tó difícil, a gente vai conseguir. Já compartilha esse vídeo com uma amiga pra ela se juntar aqui na gente. Ela se juntar na gente. Mas é isso, chega de falar e bora pro vídeo. Eu vou começar com o tônico. Eu vou usar esse tônico facial da Vult. Foi um lançamento, já está à venda. Ele diz que limpa e reduz a oleosidade da pele. Tem extrato de alcaçuz, ácido salicílico, niacinamida, extrato de camomila. Deixa uma sensação refrescante na pele. Eu vou usar hoje com disco de algodão, porque já tem um tempinho que eu lavei minha pele. E aí, quando acontece isso, eu gosto de vir com disco de algodão, porque já vai também retirando aqui as impurezas. Não sei se tá dando pra ver aí que minha sobrancelha tá vermelhinha. Porque eu tava tirando alguns pelinhos. Ele realmente, ó, deixa a pele bem refrescante. Ai, ardeu um pouquinho meu olho. Fala, não me diga! Como assim? Ardeu um pouquinho meu olho. Deixa a pele bem refrescante. Gente, olha isso daqui. É daquele tipo de tônico que realmente tira as impurezas da sua pele. Olha isso, gente. Eu tava com a pele lavada já. Só que eu lavei, assim, de manhã. Agora já é uma e pouca. E saiu sujeira. Eu tô chocada. De serum, eu vou usar o serum da Miss Lari. Aliás, a Miss Lari tá com muitos lançamentos. A embalagem tá linda, né? Eles reformularam tudo. Esse aqui é um serum facial hidratante com ácido hialurônico. Toque seco e aveludado. Ele parece uma chupetinha. Sei lá. Socorro! Ele é bem líquido. Acho que não tem cheiro, não. Ele é bem fluidinho. Não tá parecendo, assim, que vai pesar na pele, nada disso. Ele tá secando, tá ficando aquele grudinho, que geralmente o ácido hialurônico deixa. Mas vou deixar secar só mais um pouquinho pra vir com o hidratante. Na verdade, antes do hidratante facial, eu vou aplicar o hidratante para a área dos olhos. Esse aqui é o Eyes Up. Pra que assim se pronuncie. É da marca Lyrics. Uma marca nova no mercado que veio aí, ó, pra trazer skincare baratinha pra gente. Esse aqui é um creme para a área dos olhos, que é hidrata, clareia e tem ação lifting e anti-aging. E é um potão, menina. Eles não economizaram nesse negócio, não. Ele é bem grossinho. Deixa eu aplicar aqui. Acho que eu até peguei demais. Ele rende demais, assim. E ele é bem grossinho, é daqueles que, pra quem realmente precisa uma power hidratação aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele é grossinho, ó, ele tá secando aqui na minha pele e eu não tô mais sentindo ele. Então eu acredito que não vai pesar também. A pele já secou, já absorveu aqui todos os outros produtos. Agora eu venho com hidratante. Hidratante jelly da Vult. Ele diz que hidrata e renova a pele. Também tem ácido hialurônico puro, niacinamida e proteína de trigo. Esse aqui eu confesso que eu já tinha testado, tá, querida? E ele é um gelzinho, assim. Tem um cheirinho muito, muito, muito suave. E eu vou aplicando por todo o rosto. Ele tem uma hidratação, assim, na medida. Eu gosto muito desse tipo de hidratante em gel, principalmente no verão. Porque eles geralmente ficam mais sequinhos na pele. Vou deixar absorver também, hein? Pra vir com uma bruma. Eu estou curiosa pra testar. A bruma que eu estou super curiosa é a bruma da Miss Lari. Mas essa daqui, ó, é a Glow e Diamond. Bruma fixadora, fixa maquiagem, pele iluminada e radiante. Por que eu estou curiosa, menina? Não desce. Você está vendo que ela está assim, ó, com os brilhinhos aqui? É assim que ela fica. Tu pode deixar ela ali, ó, quietinha. Que o brilho não vem aqui pra baixo. Eu penso que tem algum palhaço aqui. Eu não sei qual foi a bruxaria que eles fizeram aqui. Porque eu nunca tinha visto isso. Eu sei que tem três tonalidades. Tem a rosinha também. Mas eu peguei essa daqui. Que é um leve perolado, assim. Meio douradinho, bem sutil, assim, né? Parece. Então, assim, é isso. Eu estou super curiosa. Parece a embalagem do Fix Plus. Sim, vocês me falaram isso. Eu também achei da MAC, sabe? Que é assim, ó. Dá essa travinha. Ai, tá chique, né? E eu vou aplicar ela agora, antes da maquiagem. Pra ver como que ela dá esse glow aí. O jato dela é meio esparramadão, assim, sabe? Então eu fui tipo... Mas não é na cara. Não é aquele jato direto, pelo menos. Eu gosto, assim. Só que é um jato que vai pra tudo quanto é canto. E da mesma forma do Fix Plus, que eu tenho dificuldade de apertar. Esse aqui eu também tive dificuldade de apertar. Porque o dedo tem que ficar aqui no meio, ó. Meu dedo meio que vem até aqui, enfim. Mas ela tá secando aqui. Deixa eu até chegar aqui de pertinho. Porque, a princípio, tá um brilho, assim, bem suave. Vou deixar secar pra ver se é isso mesmo. Ela tá secando aqui. Ela deixou um leve grudinho, assim, na pele. Que é o que dá aquela fixada. E o brilho dela é bem suave. Não é aquele brilho que você fica globeleza. É por isso que eu não gosto muito de bruma com brilho. Porque, geralmente, ficam os brilhos, assim, muito concentrados. Então, deixa muito brilhoso. E eu, particularmente, não gosto. Mas esse daqui é um brilho bem suave. Inclusive, até queria mais brilho. Se eu aplicar mais, vai ficar um pouquinho demais. Porque já tá meio grudentinho. Vamos ver como que ela vai se comportar. O primer. Tenho aqui o primer facial da Playboy. A Playboy e a Lyrics não estavam na Beauty Fair em si. Mas eles tiveram um evento antes. E eu fui lá, conferi tudo. E recebi esses lançamentos. Por isso que eu coloquei aqui no vídeo também, tá? Esse primer diz que hidrata. Ele deixa a pele aveludada. Ele é um creminho. Eu deveria ter aplicado ele antes da bruma. Mas eu esqueci. Mas tudo bem. Eu vou aplicar mais aqui no centro. Mas ele é um creminho, assim. Um primer hidratante mesmo. A base, menina, eu espero que fique boa pro meu tom de pele. Eu tô tirando aqui ainda a embalagem. É uma base Serum, efeito natural da Miss Lari. Olha que tchuk tchuk. Essa embalagem. Muito linda. Muito bonitinha. Ela tem FPS 20, ácido hialurônico. É antipoluição, vitamina E. É vegano. E eu peguei na cor 45. Se vai ficar bom, a gente não sabe. A gente só vai saber o que é agora. Mas junto com ela, eu tenho aqui, ó. Esponjinha da Ruby Rose. Essa aqui é da linha Fios. Uma esponja de precisão pra maquiagem, tá? E aí, eu nunca testei nenhuma esponjinha da Ruby Rose. Ela parece ser meio aveludada, assim, ó. Só que eu vou ter que umedecer ela, pra ver. Ela tá me parecendo ser bem macia. Eu vou lá umedecer e já volto pra gente ver. Mas vamos focar aqui, ó, no tamanhinho dela. Pra ver se ela vai aumentar de tamanho. E a bichinha cresceu de tamanho. Tá bem macia. Ai, mas ela é tão linda. A cor dela, que dá até dó de sujar com base. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu colocar essa base bem aqui. Eita, caceta. Será que vai ficar... Ai, vai ficar escura? Hum, vou testar aqui num cantinho pra gente ver. Ai, que dó de sujar essa esponjinha. Bom, errei no tom. Fácil, fácil, fácil. Acredito que teria que ser o 40, provavelmente. Olha. Ai, Jesus amado. Agora, falando da esponjinha. Nossa, muito macia, gostosa. Não tá, assim, sugando muito produto. Ai, gente, mas que dó dessa base. Porque ela parece uma base bonita, assim, ó. Mas ficou escura. Nossa, a esponjinha eu amei. Eu sei que a Ruby Rose já tem uma outra esponjinha. Não sei se é igual, se ela mudou a cor. Não sei, porque eu realmente nunca tinha experimentado. Meu Deus do céu. Olha a cor, socorro. Mas eu gostei bastante dela. Muito mesmo. Muito boa. Agora, a base também não parece ser muito bonita. Mas olha isso aqui, gente. Ai, socorro. Mas ela parece ser bem linda. Ai, que triste. Muito triste. Muito triste. Corretivo também vai ser da Miss Lari. Olha que gracinha também. Tá muito lindo. Esse daqui talvez já seja claro demais. Só que aí vai ser bom, porque a base tá escura, enfim. Eu peguei na cor ML70. Só que é um corretivo vegano. Corretivo líquido. É isso. Vou aqui, então, ó. Fazer a aplicação. Nossa, um tá escuro demais. Outro tá claro demais. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Mas eu vou até aplicar um pouco além, assim, do que eu aplicaria. Só pra tentar dar uma leve amenizada aqui nessa base. Se é que eu consigo. Ele é bem líquido. Escorrega, assim. Quando eu tô aplicando, deixa eu dar aqui batidinhas. Olha, ele parece render bastante também. Eu vou aplicar só de um lado pra gente ver a diferença. Ele parece ter uma cobertura de leve pra média. Talvez esse tom aqui realmente fique bom pra iluminar. Mesmo com uma base do meu tom, pode ser que ele fique bom. É claro que como tá a base escura, ele tá muito claro, eu não consigo visualizar direitinho, né? Às vezes ele até tem uma cobertura maior. Mas aqui desse jeito eu não tô conseguindo observar. Mas ele fica bonito, assim. Ele parece ser bem fininho. Não parece ser grosso. A base, ela parece ser bem bonita. É porque é difícil a gente visualizar estando na cor errada, né? Mas ela parece ser bem bonita. Tá ficando um pouco mais sequinha na minha pele. Mas ela não parece ser extremamente mate. Porque eu ainda sinto um pouquinho ela. Aqui o corretivo, ele tá secando. Mas tá ficando também ali um soft mate. Mas ele é bem fininho. Então não tá marcando as linhas. Aparentemente eu gostei. Só que tá tudo errado no meu tom, né? O blush, vou usar o blush da Playboy. Blush compacto. Esse aqui que eu peguei é na cor 3. Recebi um outro tom também. Mas esse aqui foi o que mais me chamou, assim, a atenção. Ele é opaco, não é? É. Vou aplicar aqui na maçãzinha. Ele parece ser bem lindão, olha. Muito lindo. Bem pigmentado. Eu tô pegando aos pouquinhos, né? Pra não virar o tatati patatá. Geralmente esses blushes, assim, são bem pigmentados. Olha só. Mas ele é bem lindo. Fácil de esfumar. Não fica manchado. Bonito, né? Gostei. Tenho aqui também iluminador da Ruby Rose. Esse aqui, ó. Iluminador da linha Fios. Iluminador solto, textura ultra fina, brilho natural. Esse que eu recebi era a cor 120. Vou agora, então, aplicar aqui. Ai, que lindo. E ele realmente parece ser bem fininho. Ou lindão, hein? Bem bonito. Não tem muito, assim, fundo de cor. Gostei dele. Antes de ir pro pó, eu vou aplicar a Bruma Fixadora Mate da Ruby Rose. É a Ruby Skin. Essa daqui, a Ruby Skin é a linha, né? No caso. Tem ácido hialurônico, aloe vera, amamelis. A embalagem tá a coisa mais linda. Muito, muito, muito bonita. Vou aplicar aqui. Como ela tem ácido hialurônico, eu acredito que algum tipo de hidratação, assim, ela vai dar, né? Assim que ela encostou na pele, ela fez uns... Não sei, parecia que manchou, assim, mas eu acho que é o tipo de manchinha, ó. Não sei só pra ver. Que vai sair depois que seca, pra ficar de olho. O pó que eu separei foi o pó banana da Miss Lari. É um pó efeito aveludado. Negócio de ficar tirando a embalagem. Tá acabando com a minha unha, mas eu não tô achando. Ó, parece aqui ser um pó bem fininho. Só tô com medo de ser muito amareladinho. Vamos ver. A base aqui tá tudo bem, assim, não tá sequinho, mas tá sentadinho, assim, na pele. Dá até dó de passar pó. Aqui, ó, quase não marcou, não aglomerou nada. Deixa eu dar aqui uma batidinha. E aplico com uma esponjinha. Vou só passar mais no centro do meu rosto, porque realmente não senti muita necessidade. Só venho agora aqui, ó, retirando o excesso. A bruma, como eu falei, depois ela saiu, aqueles pontinhos. Já vai me contando aí embaixo qual produto que você quer. É uma resenha aqui depois, que eu preciso testar tudo, separadamente. Porque quando a gente junta, né, tudo que a gente ainda não usou, pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Aqui deu mais ou menos, né? Deu um negócio mais ou menos. É mais ou menos, mais ou menos. Mas falando individualmente, assim, de cada um, eu gostei bastante. A base não vou conseguir, assim, realmente testar, porque tá bem diferente da minha tonalidade de pele. Mas todos os outros produtos eu vou continuar testando separadamente, pra ter uma real noção. Mas, a princípio, eu gostei de tudo, gente. Assim, olhando, achei bonita a maquiagem, mesmo estando com uma cor não muito boa, né? Assim, pra mim. Esse iluminador, ele é bem fininho. Não parece aqueles iluminadores de brilhar mais do que o sol. Ele tem um brilho bem suave, fica bem sutil, assim. É até bom pra quem aí já tem um pouco mais de linhas, né? Que se incomoda um pouco com isso. Vou até passar um pouquinho mais aqui, ó. Porque ele é bem fininho, tá vendo? Assim que a gente aplica, ele dá um glow, mas não fica muito... Uou! Gostei bastante. Me conta qual foi o produto que mais te chamou a atenção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui comigo minhas primeiras impressões sobre esses lançamentos aí da feira. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!